Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a sessão plenária de alto nível da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Participam da plenária ministros de quase 40 países, empregadores, trabalhadores e representantes de organizações não governamentais. Vamos acompanhar. Sobre trabalho infantil. Sobre trabalho infantil. Sobre trabalho infantil. Isso remete às exigências da contemporaneidade por um sistema protetivo, capaz de combater e erradicar definitivamente o trabalho infantil no planeta. Nessa perspectiva, a construção compartilhada de um novo paradigma para além do reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, sobre a inspiração de uma nova cultura e uma nova estética, de boas práticas e novas aprendizagens, de caráter protagônico e civilizatório, é tarefa que se impõe a todos nós, gestores e agentes públicos, operadores do sistema, trabalhadores e empregadores, governos e instituições públicas e privadas, sociedade civil organizada e organismos internacionais. Uma agenda que incorpore às políticas públicas de trabalho, assistência social, saúde e segurança com foco na transversalidade, no comprometimento que contemple coberturas orçamentárias e financeiras capazes de suplantar a lógica, por vezes perversa, da precarização, sobretudo na área do mundo do trabalho e da assistência social. Estas são, senhoras e senhores, as condicionalidades. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, foi proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre dos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. O protagonismo do Ministério do Trabalho e Emprego foi fundamental no combate à erradicação do trabalho infantil, especialmente por ações conjuntas da Secretaria de Expensão do Trabalho, entre setores do governo, instituições públicas e privadas e os organismos internacionais através da Conaete. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, quando, em 2004, traçou o Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, em cumprimento às Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, como instrumento estratégico para atingir a meta de erradicação do trabalho infantil até 2020. O compromisso do Brasil com a política pública de erradicação do trabalho infantil se materializa na Agenda Nacional do Trabalho Decente, lançado em 2006 em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e com as Organizações de Empregados e Empregadores. O Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, lançado em 2010, representa um marco regulatório, uma referência e um vetor para o aprofundamento do debate na perspectiva de novos avanços e mudanças. Por outro lado, as superintendências regionais do trabalho subordinadas ao Ministério do Trabalho e Emprego desenvolvem um trabalho permanente de prevenção e fiscalização desde 2000, a inspeção do trabalho já afastou cerca de 125 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular no Brasil. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acordos firmados de cooperação técnica e troca de experiências com 20 países sobre a temática. Da mesma forma, é um dos fundadores do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O Programa Aprendiz, em parceria com o setor produtivo, tem se mostrado como uma excelente oportunidade para o acesso ao emprego e ao trabalho decente e os programas de transferência de renda como Bolsa Família e o mais de educação do Governo Federal vêm contribuindo expressivamente para a redução do trabalho infantil no Brasil. De acordo com a mais recente pesquisa nacional para a amostra de domicílio, PNAD, o nível de ocupação de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos caiu 58,2% no período de 1992 a 2012. Acreditando na força e na importância da cooperação internacional, como espaço estratégico, o Brasil vai aportar cerca de 1,5 milhão de dólares no acordo de cooperação Sul-Sul para o Bienio 2014-2015, focados no projeto América Latina sem Trabalho Infantil. Que esta terceira conferência não signifique apenas um conjunto de intencionalidades, e sim um marco emblemático na perspectiva da efetiva, humana e necessária erradicação do trabalho infantil no Brasil. Quero finalizar desejando a todos um bom trabalho e que não lhes falte a inspiração simbolicamente traduzidas na palavra de Hannah Arendt em sua magnífica obra Condição Humana. O melhor dos atos nas circunstâncias mais limitadas traz em si a semente da ilimitação, pois basta um ato e às vezes uma só palavra pode mudar todo o conjunto. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo o discurso do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, durante a plenária de alto nível da terceira conferência global sobre trabalho infantil que começou ontem em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.